A presença de um sistema de alta pressão, ou seja, uma massa de ar seco, inibe o processo de formação de nuvens de chuva, favorecendo dias mais aproveitáveis, propícios para qualquer tipo de atividade, tanto no campo quanto no ar livre. Tempo bom, predomínio do sol, nessa segunda, terça-feira, em praticamente todas as regiões, pouquíssimas áreas que podem ter ocorrência de alguma chuva passageira ou alguma pancada, e a maior parte do sul do Brasil, o tempo é bom, o sol acaba marcando presença. Bom, com relação à questão que envolve a quarta, quinta, sexta no sul do Brasil, começam até as famosas pancadas passageiras durante a tarde e início da noite, aquelas pancadas que são clássicas de verão, dá para se dizer, porque elas são alimentadas pelo calor e pela alta umidade, mas ainda assim, grande parte, muitas áreas acabam falhando, porque são pancadas isoladas, são pancadas mal distribuídas que não conseguem atingir todas as regiões. Portanto, a tendência é que nós tenhamos uma sequência de terça, ou melhor, quarta, quinta, sexta, com sol e tempo bom, algumas variações de nuvens, e essas pancadas isoladas, mal distribuídas de verão, que acontecem preferencialmente à tarde e à noite, por conta do calor e a alta umidade. Mas ainda assim, são pancadas que, no meu ponto de vista, são bem isoladas. Elas não conseguem atingir muitas cidades, não. Sei lá, de dez cidades, uma ou duas, que podem ser atingidas por essas pancadas. Tá certo? Beleza? Quanto à questão que envolve o fim de semana, o calor, ele marca mais presença, ele é mais forte. Justamente por quê? Porque lá no dia primeiro, vamos colocar na conta, quem sabe, até o dia 31. Dia 31 vai ser o domingo. Quem sabe lá no domingo já possa ter alguns temporais isolados durante a tarde e início da noite, por conta da aproximação de uma frente fria. Mas assim, ainda tá cedo ainda, tá? Isso aí a gente vai modulando, a gente vai trazendo novas informações. Mas é o dia primeiro. Dia primeiro, dia abril, que vai passar uma frente fria, organizando muitas áreas de instabilidades com previsão de chuva, trovoada e risco de temporais. Até lá, por enquanto, a condição é de tempo estável. Ok? Eu vou estar mostrando alguns mapas aqui com relação à precipitação e temperatura e a questão aí do friozinho no amanhecer que ainda persiste, digamos assim, durante a semana. Esse friozinho no amanhecer, por mais que seja um friozinho não tão relevante, ele traz aquela característica de outono. Então, a semana toda tem esse friozinho no amanhecer, mas nada assim relevante. Por exemplo, a minha mínima. Deixa eu só ver agora. Agora são 6 horas e 4 minutos e a minha mínima aqui tá 16 e 4. Provavelmente ela vai baixar um pouco dos 15. Tá certo? Até o amanhecer, que vai ser o horário mais frio da... Que é o horário mais frio, né? Do dia, né? Então, provavelmente pra mim é que vai ficar 15, 8, 15, 9, 15, 7. Provavelmente. E... Mas é uma temperatura, sim, que ela é de outono. É de outono. Porque semana passada, pra quem tem boa memória, vai lembrar que as mínimas que eu tinha comentado estavam entre 24 e 25 graus. Isso é uma mínima de verão. Agora, isso aqui, 15, 14, 16, já é uma mínima já de outono, tá? Isso eu digo, maior parte das cidades. Serra Catarinense, obviamente. Serra Gaúcha, Campos de Palmas, é um pouquinho mais frio. Tá certo? Então, assim, pessoal, é uma massa de ar seco. Essa massa de ar seco, ela vem inibindo a formação de nuvens. Olha só a extensa massa de ar que tá ocupando o espaço da região sul do Brasil. Não só da região sul do Brasil, mas boa parte aí do sudeste, a região do Paraguai, Argentina. Essas áreas aqui do Rio de Janeiro sofreram muito com a chuva. Tem alguns locais que a gente atende, que a gente até alertou bem sobre essa questão. Porque, realmente, ali a condição foi feia. Foi feia. Esse núcleo de alta pressão, aqui de 1.018 HPA, é o principal responsável por estar inibindo o processo de formação de nuvens de chuva. Eu tô com 1.017,4 aqui de pressão atmosférica, aqui tá 1.018. Então, tá bem coerente o dado. Bom, com relação à temperatura, tá? A temperatura máxima, ela deve ficar próxima aí dos 28, 27 graus, beirando os 30 graus nessas áreas aqui do Rio Grande do Sul que eu tô apontando. Do litoral, boa parte aqui do norte. E uns 26, 28 graus aqui no oeste. E assim vai. E uns 22, 24 na serra. A Grande Florianópolis, ao norte do estado, também tá quentinha. Mas não é assim, que nem eu disse, não é... Não é algo assim muito relevante, não. Quanto à terça-feira, também não muda muita coisa. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Repare que o fim de semana, ele acaba tendo temperaturas um pouco mais elevadas, próximas ou acima dos seus 30 graus. Tá certo? Beleza? As mínimas também não têm muita relevância. Elas são um pouco mais amenas ao amanhecer, ó. Isso aqui é amanhã, amanhã de manhã. Em torno dos 13, 14 graus, 15 graus nessas áreas do meio oeste. 15 a 18 graus aqui no oeste, sudoeste e oeste do Paraná. O norte do Paraná já tem mínimas aí de 20, 23 graus. O leste aqui em torno aí dos 20, 23 graus, incluindo aqui a região aqui do norte de Santa Catarina, Grande Florianópolis. E uns 15 a 16 nessas outras áreas aqui. E uns 9, 8 graus nessas áreas em tons de vermelho, na Serra Gaúcha e Serra Catarinense. E uns 14, 15 graus nas outras áreas da Serra. 18, 20, boa parte do Rio Grande do Sul. 15 a 16 nessas áreas mais do noroeste e norte. Beleza? E Serra Gaúcha. Tá, daí na sequência aí das semanas mínimas elas continuam assim. E vão aumentando gradualmente aí, à medida que vai transcorrendo a semana. Daí assim, ó pessoal, vou falar um pouquinho da chuva. O que que acontece? Sol, nuvens e pancadas isoladas em tons de cinza, que são essas áreas. Tá vendo? Pega aqui parte aqui do litoral também, um pouquinho de circulação marítima, né? Um pouquinho de circulação de umidade. Pode trazer alguma garoa fina no início da manhã e final do dia. Principalmente aqui pra quem tá mais próximo do costão. Essa região aqui mais da Serra do Mar também. E as pancadas passageiras de verão, elas começam a ficar um pouco mais ativas durante a quarta, quinta, sexta, sábado. Fica até um pouquinho mais isolado aqui no sábado. E domingo. Só que domingo à noite já, né? Já tem risco de temporais aqui no Rio Grande do Sul. Sul, Sul, Uruguai, né? E alguma coisinha aqui no oeste, sudoeste do Paraná. Por isso que eu falei do domingo, né? Aí dia 1º a gente já tem a passagem de uma frente fria. É, assim, do jeito que ela tá, tá bom. Tá bom, só que vamos ver até lá, né? Se não vai desintensificar, né? Ontem ela tava bem fraquinha, agora já deu uma intensificada. Tô gostando. Mas vamos ver até lá, beleza? Com a passagem dessa frente fria, pontualmente alguns temporais podem acontecer com queda na temperatura, mas nada assim relevante, mais ou menos parecido como foi agora. Não teve muita relevância, né? Friozinho. Bem clássico, assim, de outono mesmo. Beleza, pessoal? Acho que seriam essas informações de hoje. É uma semana bem clássica de outono, uma semana bem assim com cara de outono. Não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, tá? O Instagram, Twitter e o Facebook, porque eu sempre tô publicando lá imagens de satélite, vídeos curtos que resumem a semana, tá bom? Muitas vezes um alerta meteorológico, não coloquei aqui, eu tô colocando lá. Então me sigo nas redes sociais, tá bom? Um abraço aí pra todos. Tudo de bom e vamos conversando. Outra coisa, não se esqueça de inscrever no canal, dá aquele like, compartilhe com seus amigos e verifique o sininho se tá ativado, beleza? Abraço, tudo de bom, até mais. Abraço, tudo de bom, até mais.